Fala galera, beleza? Prazer, meu nome é Nenis, sou seu motorista de aplicativo aqui na cidade maravilhosa, a cidade do Rio de Janeiro Beleza? Então pessoal, me segue lá no Instagram, Uber no Rio, não é aquele que tem o R, tá? É um que está segurando um celular escrito Uber, vou deixar aqui a fotinha pra você ver qual é o que eu estou falando Então galera, vamos no que interessa, vamos lá falar o que mais interessa, né? Uber lança um sistema para limitar horas de trabalho do motorista de aplicativo Assim que o limite de horas for ultrapassado, o motorista sai do sistema Durante 6 horas seguidas, ele sai e fica descansando Nenhum motorista parceiro da Uber vai poder trabalhar mais de 10 horas seguidas A plataforma de transporte norte-americana lançou um sistema que impede o condutor de realizar viagens Após acumular 10 horas de trabalho Assista até o final para você entender um pouco mais do que a gente está falando O sistema vai contabilizar o tempo de condução acumulado Permitindo aos motoristas terem a noção exata de quanto tempo estão trabalhando para a Uber E também envia notificações periódicas ao motorista quando o limite de tempo de condução de 10 horas já está se aproximando Assim que o limite de horas for ultrapassado, o motorista sai de sistema durante 6 horas seguidas Só depois é que poderá voltar a transportar passageiros que vai poder ligar o aplicativo E o aplicativo vai te dar a liberação para você voltar a trabalhar novamente A única exceção ocorre no caso de um motorista iniciar um serviço quando estiver prestes a atingir o limite das 10 horas Por exemplo, se você, motorista, estiver trabalhando já 9 horas e 45 minutos Estiver com o cliente no carro, apanhar trânsito e por causa disso ultrapassar o limite das 10 horas O sistema só entra em ação assim que você encerrar a viagem Então, se você já estiver em uma corrida, ele não vai desligar ali Só quando você encerrar a corrida, eles vão te bloquear Rui Bento, diretor-geral da Uber, refere a nova funcionalidade É importante para proteger não só os motoristas que viajam com a aplicação da Uber Mas também os utilizadores e quem circula nas estradas Para ajudar tanto um como o outro A empresa lembra que cerca de 60% dos portugueses inquiridos no estudo de segurança Sobre atitudes seguras Admitiram ter conduzido mesmo depois de estarem demasiadamente cansados Para o fazer nos 12 meses antes da publicação desses dados A nova funcionalidade da Uber adapta-se à legislação As plataformas de transporte de passageiros em veículos de passageiros Designadas como a lei da Uber Esta lei prevê que os motoristas não possam conduzir mais de 10 horas consecutivamente Deverá entrar em vigor nos próximos meses depois de ser reapreciada pelos parlamentos Na sequência do veto de Marcelo Rebelo Então foi vetado isso aí, tá galera? Essa situação até que não é ruim de tudo Calma galera, vou explicar o motivo do que eu penso sobre isso Como já falei no vídeo anterior De um amigo que trabalha dois dias direto batalhando para tirar uma grana antes Ele só para para tirar um cochilinho mesmo assim com o aplicativo ligado Poxa, está lá tirando o cochilo Tocou, ele vai lá, atende, busca o passageiro Se não tiver outra corrida, ele volta a tirar um cochilo também com o aplicativo ligado E isso, dois dias seguidos, é muito complicado É muito complicado Já deixei bem claro para ele que eu, particularmente, não concordo com isso Mas, só quem sabe onde o calo aperta É quem está com o sapato apertado, não é verdade? Mas, também temos a situação da 99 Pop Se você completou os horários na Uber e não vai poder rodar Tem que ficar esperando 6 horas Você vai lá e roda um pouquinho na 99 Mas eu aconselho descansar, tá beleza galera? E outra, se não puder rodar na Uber, roda na 99 Pop Ou melhor, roda nos dois Mas se não pode ir num, roda no outro Valeu galera? Então, espera aí ter ajudado Isso ainda não está em vigor Foi vetado, mas pode ser que volte novamente Para ser votado e quem sabe até mesmo ser aprovado Então galera, vou deixar aqui na descrição do vídeo Alguns links de alguns cursos Tipo, temos aí curso de porcelanato líquido Quase que não sai Para você fazer um curso e trabalhar Que é um curso muito bom Curso sobre Bitcoin Aprender a trabalhar com moeda capitalizada E curso de YouTube Para você aprender também A ser um YouTube Como utilizar a ferramenta Galera, fica com Deus Não deixa de se inscrever De deixar aquele like Beijos Tchau 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 Tchau